Opa! Hoje eu tô de volta pra gente novamente tá jogando com o Jiren LF, só que dessa vez com o novo equipamento único dele. Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez a gente tem um equipamentozinho interessante pra tá testando pra o Jiren. Eu até fui pego de surpresa, sendo sincero com vocês, não sabia que ele ia ganhar o equipamento único e eu não tinha visto também o Datamine, então não teria como eu adivinhar. Mas enfim, cá estamos com o equipamento único dele, o triste de eu ter sido pego de surpresa é que eu não tinha muito recurso pra tá investindo nele, ou seja, eu não consegui maximizar ali e pegar o equipamento dele ao máximo, principalmente com o mais importante né, que era justamente o último slot. Porém eu consegui pegar aí os 10% de dano infringido, consegui me deixar ele em Z, o ideal obviamente seria justamente esses 25% de dano infringido e os outros status a mais. Porém eu acredito que não vai fazer tanta diferença assim, eu acho que dá pra jogar com ele tranquilamente e lógico que já vai fazer uma boa diferença, principalmente porque o meu stando 3 estrelas, além de obviamente ele não dar tanto dano, que a gente tem uma certa compensação com isso, a gente também aí ganha um pouco de defesa, um pouco não, um monte de defesa, sendo sincero né. Então mano, a gente tem aqui quase o máximo de defesa né, com o primeiro slot, o segundo slot não tá tão alto, mas ainda assim tem uma boa defesa e o último slot aí com os 10% de dano infringido. Eu acredito que dá pra fazer até uma boa diferença, dessa vez eu não vou reviver a equipe antiga aí, que ele já ficou por muito tempo sendo utilizada nela, que é justamente essa equipezinha aqui com o Goku Ultra, não vou tá utilizando o Goku Ultra, vários personagens aqui inclusive estão com equipamento somente de enfeite, então é o trio principal entre aspas né, justamente o Goku Muir, o Frieza e o Girão. Eu espero que dê pra fazer um estrago, espero que eu não passe mal no PVP, apesar de achar até que bem difícil. Enfim, sem mais relação, bora pros PVPs. Padrão meu nível de sorte, vou testar um roxo, os caras trazem dois amarelo. Vou tentar fazer o... É, eu ia tentar. Eu ia tentar fazer o Quick Dash, eu... Fiz. GG, haha moleque. É. Aí já não tem muito o que fazer né. Correto. GG. Mas já. Eu acho que o Tapion foi pra vala. É, ele foi pra vala. Não tem muito o que ele fazer aqui não né. Acredito que não. Cara. Eu acho que dá pra se acostumar com o que dá Shukataki. Cara, outra coisa muito importante. Não tá lagado. Estou alegre. Enviu o dano que vai arrancar. Não usei o Frieza ainda. Ele tem o bônuszinho ali de dano contra Saiyajins. Então né. Frieza contra Saiyajins é coisa boa. Agora a gente só tem dois Saiyajins. E aí, nada? Ah, tiramos a... A única gauge dele. Oh não. Correto. GG. Eu acho que leva. Vamos ao ult. Mano, se não levar, girem. Por favor. Pô, tem que fazer pelo menos uma jogadinha bonita né. E... É. Pô. Tá, levou. Então tá tudo correto. Bye do Flot. Hahaha. Não consegui nem fazer bye do Flot na verdade. Deu muito certo. Primeira partida. Conseguimos dar um hit kill no verde. Pra mim já tá ótimo. Então meu. O cara tem os androides meu. Estouramos meu. Agora é negócio de games. GG, mano. GG, meu. Tá, a gente pode fazer especial move. Coisa boa. Meu Deus. Que dano foi esse? Ah. Correto. Correto. Fazer o seguinte. Certo. O baitzinho. Bem feito. Eu acho que é hit kill, hein. Especial move, será? Ó. Se ele achar que é hit kill e trobo... É. Não sei. Se ele colocasse os androides, seria hit kill neles. É. Mas no godito também não toca, não. Porque não tem pra ninguém, não. Os androides, né, meu? Os androides. Que isso, meu? Que isso, meu? Girão. Eu conto com você. Os caras saem fora, velho. Os caras saem... Enfim. Novamente, foi ótimo. Padrãozinho, mais uma vez, a equipe chata. Podia fazer um take-all, né, meu? Correto. Mano, é muito dano. É muito dano. É realmente muito dano. Cara. Eu não vou usar o girinho por causa do sangramento. E, obviamente, ele arranca muito menos vida do Tapion. Esse sangramento pode ajudar a gente. Ah, para. Eu vou recuperar a vida. Ah, dropou. Que tristeza, meu. Cara, eu não lembro quando o Jiren tem Endurance agora. Agora eu me lasquei. É, e eu fiz merda também, né? Bota aí, né? Vamos ver. Se ele faz RR, o que será que ele faz? Ah, ult não é ruim, não. O Frizz vai recuperar bastante vida, né? Por conta da... Da habilidade ali de recuperar a vida por carta, então... Nossa senhora, recuperou muita vida mesmo. Tá, ainda bem. Acho que eu estou nilificando cover ainda. Espero que esteja mesmo. Por conta da habilidade ali de recuperar a vida por carta, mas eu não perco a ult ali e tal. Frizz vai para a vala, hein? Menos do que eu esperava até, vai. Ai. Perfect Vanish. Tudo correto. Tudo correto. Bom, a showcase é do Jiren. Eu tenho que fazer LF com ele, né? É verdade. Eu não posso esquecer disso, não. Tenho que tentar fazer um LFzinho com ele. Pá, importante, meu. LF é importante. Ah, mas o coisinho aí foi pipocado. Porém eu perdi a ult do Muir também, né? Porque não é tão legal. Correto. Correto, novamente. Ainda bem que ele spamou duas vezes, mano. Será que o Girão leva? Bora, Girão. É, não. Não leva, não. Quase RR. Ainda é ele, tá ligado? O importante é ser ele. Ele tá ali participando, né? Tem especial move. Ele vai fazer com o D-Life. Mais uma vez, tá relativamente tranquilo. Veremos. Bora. Pipocado. Ai, não tem jeito, não. O Girão tá sensacional. Gó de Kia, típica. Vai que o cara é bom. O lagado também é uma possibilidade, né? Nunca... Nunca duvide. Cara. Infelizmente. Eu não vou colocar o Girão. Nossa. Que isso? Na última mesmo? Tá bom. Correto. Correto. Deve ser um Perfect Vane. Seria uma coisa legal, mano. Por causa do Special Skill. Nossa. Lagou. Jesus. Ah, a gente tá com a nullificação de cover, lembrando. Meu Deus, esse fez não é normal, não, mano. Esse fez não é de Deus, não, mano. Não é, não. Pior que não é, não. É o Blast do Infeliz. Que isso? Isso não é normal, não. Cara. Talvez se eu usasse esse Special Skin e o Special Move fosse só uma ideia melhor, né, não? Não sei. Tá bom. Acertamos. Então tá... Pô, tamo no lucro. Tamo no lucro. Por enquanto. Mas tamo. Let's go. Ah, tá bom. Tá bom. Dei Miss Click. Não era pra eu ter feito esse Tackle. Porém, correto. Certinho. Já era. Aí é GG. Não, não dá Miss Click não, louco. Não, não é GG não. O Vegeta vai entrar com o dano neutro, né? Não sei se leva não, mas o tanto de Life que tava arrancando do Goku Mui, talvez leve sim. Não, não leva não. Brabo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bom, a intenção aqui é essa mesmo. Por causa disto. GG, hein. Eu não fui pro lado. Tudo certo. Então tá bom. Ah, deveria ter colocado o Gini. Não fiz isso não, jogo. Palhaço. Palhaço. Estou com raiva. Agora, ah, eu não quis tomar LF, né? Pô, 300 me desclica e quando eu tô pistola, o cara sai fora. Bom, começo de Season. Temos que ter as equipes atípicas. E aí, nada. GG's. Assim, eu não... E por causa de Special Move, logo poucas. Pouquíssimas ideias. Rapaz. Lag não, men. Lag não. É coisa boa, hein. Ah, correto. Bom, agora... Ô, louco, mano. Dropei muito. Agora temos aí o... O método oficial de fazer o... O Quick Attack, tá, rapaziada? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. GG. Quick Attack é do... Dois cliques na tela, tá, rapaziada? Então, Quick Dash. Dois dashzinhos pra frente. Dois toquinhos. Aí, Quick... Fez o Quick Dash aí. Com os dois toquinhos, você emenda com o Quick Attack. Não é difícil de fazer. Super tranquilo. Coisa boa. E é nóis. Perfecto Vanish. Logicamente, fazer isso pra não tomar o... A palhaçada aí. Tomar o cover. Bom, já tava no Lifficado de qualquer jeito, mas enfim. Ah. Tentar fazer a LF com o Girão, né? Ah. Por que nunca dá certo? Faz o RR, faz o RR, faz o RR. Faz o RR, faz o RR. Mas ele vai nilificar a Endurance, né? Não vai adiantar de muita coisa, né, meu irmão? Ah, eu erro. Quando eu preciso acertar o RR, por... Tudo pelo entretenimento, o bagulho eu não acerto. Aí acontece o Rising KO. Nossa. Vai pra frente. Caiu no Bite. Caiu no Bite. Caiu no Bite, né, meu? Caiu no Bite, aí não tem... Não tem volta. Depois que caiu no Bite, não tem mais volta. Bom. Fizemos a visitar no do Gohan ontem. Hoje temos Gohan. Correto. Eita, prela. Mais um Lagado. Olha que legal, cara. Mais um Lagado. Olha que interessante. Esta coisa, caras. Vamos usar especial aqui do Jiren, que não conseguiu usar. Até agora. Ou ele vai e usa do Gohan, eu me lasco. É uma possibilidade. Quer ver? Meu nível de sorte é esse, normalmente. Agora é só pipocar. O especial move vai arrebentar. Tomou. Vai usar Blast agora. Não usou. Ele rouba a minha Esfera do Dragão, que isso é uma coisa linda. Aí, logicamente, a gente vai ter aí a coisa absolutamente equilibrada do Paralyze, que é uma coisa que realmente o pessoal gosta bastante. Ele está muito Lagado, meu Deus do céu. Rapaz. Resumindo, se ele esquivar é Perfect Vanish. É uma coisa assim, para fazer o resumo ali e tal. Esquivou, é Perfect Vanish. Vamos usar a Ultzinha. Experimenta aí, experimenta aí. Experimenta um ataque. Experimente. Meu que jeito. É isso. Coisa boa mesmo. Cara, como eu falei, está bom para beitar. Com esse quick dash, está até legal para beitar. E também se o cara ficar esquivando aí de longe e tal. Falei bastante isso na live de... Antes de ontem, que caiu. Nunca tinha caído live. Ok, ok. Aí é coisa boa, meu querido. Ali é, Ferson, não é, ele é, Ferson. É o Girão. Vai dar para fazer ali. Pelo menos não tem o Godita Ultra. Tristeza não jogar com os Ultras, contra os Ultras, né? Mas eu posso fazer o que não é mesmo? Correto. Mano, eu não consigo ir para frente mais. O joguinho não funciona mais, cara. Ah, você não tem muita escolha, não? É, logicamente, agora ele vai usar o Cover. Por quê? Porque sim... E novamente ele vai usar o Cover. A primeira vez ele não usou. Por que agora ele vai usar, né? Ele vai e usa. Tá, deu certo. Correto. Não puxou, não puxou, meu. Não puxou, meu. Não puxou, meu. Correto. Correto. Daninho bacana. Agora ele tem mais Venet do que eu. Mais o Niki Gage, no caso. Tá, tira a Maniki Gage dele. Errancou muita vida. Não. Meu amigo. Correto. Bom, a gente está bem... De boa. Só que ele não vai tirar. Vou fazer o seguinte. Ah, não vai ter muito o que eu fazer aqui, não. Deixa quieto. Se ele tirasse o... Se ele colocasse o... Gogita. Será que ele tem algum Muija? Vamos ver. Não vai ter o suficiente, né? Deu ruim. Deu ruim de novo. Tá. Deu certo. Noli ficamos a Endurance. Tudo tranquilo. Então, tudo certo. Tamo junto. Obviamente, o Jiren não ia conseguir matar um Vedito Ultra, né? Por motivos óbvios. Faz um Taekou. Um Taekou. Taekou, não? Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Não vou pensar. E funcionou. Não pensar. Mas esse especialista aqui poderia me ser útil também. É. Deu certo. Se o Freeza tivesse com Nolificação de Endurance ainda, ia me ajudar bastante. Mas... Eu não queria arriscar, tá ligado? Acho que não... É, não vale tanta pena. Vai fazer RR, né? Ah, não fez RR. Tá no lucro. Ele vai fazer a ult. Eu acho. Será que o Jiren não tanca útil? Ah, sim. Eu acho que tanca. Só que a questão é... Ele consegue levar esse Vedito num combo só? Depois que se ele tancar... Não, não tancou. Meu Deus. Por que você é assim, Jiren? Bom, vamos ver o que o Freeza faz aí, né? Bom, o dano... Como sempre. Maravilhoso. Assim, coisa boa mesmo, entendeu? Tá lagado também, meu querido. Achaste que eu ia esperar você atacar-me? Achaste errado? Enfim, rapaziada. Mais um videozinho, cara. Não mudei muito a equipe, como eu falei pra vocês que eu tinha usado pra revisitar o Jiren um tempinho atrás. Mas... É. Tá bem legal a equipe ainda. Tá bem utilizável. Utilizável é assim, né? Nesse comecinho de Season. Não vai... Ah, pelo amor de Deus, Jata. Você falou que dá pra pausar no Rank 70. Mano, não tem condição. É. Levando em consideração também que o meu Jiren tá apenas com 3 estrelas. Mas ele até que foi muito bom. Ele até que foi muito bom, deu um daninho legal. Logicamente que ele não vai ser... É possível ele conseguir nem com 4 estrelas. É possível ele conseguir, nem com 14 estrelas, tancar um Vegito Ultra. E o que mais tem no PVP é Vegito Ultra. Mas enfim. Vocês viram que contra alguns verdes ele foi muito bem. E então no Neutro também ele foi muito bem. Até contra um Goku Muir da vida. E claro, meu equipamento não tá no máximo. Então se você conseguir um equipamento desse aqui no máximo. Com os status ali todos no máximo. E Z Plus. Eu acredito que vai dar pra fazer um estrago ainda maior. Mas enfim. Foi legal revisitar ele novamente, né? Só que dessa vez com esse equipamento. Jiren é um personagem muito divertido de jogar. Porém, infelizmente ele saiu rápido do meta, né? Mas enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri